E aí clã, Sheldon aqui de novo, hoje a gente tá vindo com o Overwatch, saiu uma nova personagem, uma nova heroína aí do... Verdadeira ela é mais ou menos uma vilã, parece? Bom, mas saiu uma nova personagem chamada Ash aí, de dano Tinha saído uma animação há uns tempos atrás, agora acho que foi na BlizzCon Sensacional a animação, já deve ter em português, se tiver eu vou deixar linkado na descrição Se não tiver eu também vou deixar linkado a versão em inglês na descrição Essa menininha aí, pistoleira, era ex-parceira do Macri E vamos lá, vamos testar as habilidades dela, eu não tinha feito PTR, porque normalmente PTR tem alterações antes de entrar em produção Então, é hoje, é hoje que vamos mostrar Tá aí ela de fundo, bem bonitona, cabelos brancos Vamos lá jogar um training com ela, vamos ver do que ela é capaz Tutorial, não, não, tutorial não Practice Range Como toda vez quando sai um herói, a gente costuma dar uma demonstrada aí, como funciona As habilidades básicas dele Tá aí a Ash, ela é um herói de dano, né? Ela tem esse T-Rip, dá um bom dano, atira relativamente rápido O diferencial dela é que ela tem uma precisão, é um pouco mais engasgado do que quando você não usa Ela também tem uma bombinha Você pode lançar e esperar detonar, mas são dinamites, né? Você espera o pavio ir E ela também tem uma arma parecida com a do Scout do Team Fortress 2 Que te arremessa pra longe e também consegue empurrar o inimigo Ela voa muito mais pra cima do que pra frente Essa é uma observação, acho que é válida Bom, vamos ver o que acontece quando a gente tira no robozinho Tirou no corpo, não dá muito dano Tirou no corpo com mira, dá um pouco mais de dano Tá bem, tirou na cabeça Dá um dano um pouquinho maior aí do que no corpo Isso sem mira, né? Com mira, o dano que dá na cabeça é bem alto Tentar dar um tiro mais preciso É igual Dá uma dinamite pra finalizar os robozinhos Vamos pra próxima habilidade Usar aí o pulo Com esta arma que se chama Colt Gun Ela dá um pulo razoável, viu? Você é arremessado no ar Consideravelmente Bem interessante, não sei se vocês vão levar Porque você voa demais E como eu disse Horizontalmente Não tem um desempenho assim muito grande Muito bem, vamos pra próxima aí Habilidade, a dinamite A dinamite, ela joga bem longe A gente consegue jogar bem longe mesmo Muito bem A dinamite você... Vamos jogar ela aqui, esperar ela dinamitar Ela dá um efeito de... Queima, né? O inimigo fica pegando fogo por um tanto de tempo Perde mais um tanto de HP E também, se você não quiser esperar detonar Você pode explodir com um tiro Você não explode a dinamite do time adversário De jeito nenhum Muito bem Só pra ilustrar A Colt Gun Também empurra o adversário Então Acho que é isso, né? As habilidades dela são essas E finalmente o Bob É o ult dela Você joga o robô Ele... Ele empurra, né? E dá dano Ele tem uma quantidade de HP alta 1200 Ele captura pontos também O Bob, ele é... Bastante útil E ele fica por um tempo Antes de sair aí De circulação É um ult que demora um pouco A se carregar Bom, acho que é isso, né? A base dela é esse Vamos ver se a gente consegue Stunar algum robôzinho Com o Bob Pega ela Jogou o Bob Num lugar meio ruim, né? Bob carrega Bom, é isso aí Vamos pra... Vamos pra valer? Vamos pra valer A gente foi num arcade Sem limites Fomos pra busão Jogar aí de Ash Vamos ver se a gente consegue Fazer alguma coisa O Force of Nature dela É sensacional Olha lá a dinamite, ó Tomando Tomando Vamos ver se a gente consegue Pelo menos farmar o Bob É meio difícil, viu? Jogar a bomba ali Jogar a bomba ali Jogar a dinamite ali Bom, pelo menos uma de dinamite a gente levou Ele não acerta nada A dinamite é o negócio mais apelativo do mundo Opa Nossa, sério Um dos problemas pra mim Da Ash É que Você não consegue farmar o Bob Demora muito pra farmar o Bob Conseguimos fazer uma boa jogada, hein? E muitas, muitas e muitas jogadas A gente acertou Fazer o seguinte Deixa eu tentar fazer uma Vou usar o Bob, hein? Vou usar o Bob Aí, ó Bob bem utilizado Finalmente, hein? Foram muitas partidas Até a gente conseguir usar o Bob De uma forma útil Coisa mais linda Finalmente Uma vitória Finalmente uma vitória Aí de Ash Com Uma boa utilização do Bob Outro shinobi Que porgaria Vamos pular Bom, tá aí a Ash Tá aí a Ash Bonitona A gente conseguiu um resultado Pelo menos uma vitória Mas não foi uma grande apresentação Bem legal Não sei Não sei Tem alguém ainda jogando overwatch Ainda tem gente jogando overwatch Mas Sei lá Sei lá Eu gostei da Ash Gostei da Ash Gostei do Bob Acho que ela tá um pouco forte ainda Algo tem que ser feito Dinamite Extraordinária Talvez por aqui A gente jogou em Sem limites O bagulho pareceu mais exagerado Principalmente o Bob Você joga 4, 5 Bob Dentro do ponto Vira uma bagunça Mas tá bom É isso aí Vocês gostaram aí Dessa heroína? Deixa seu like Se gostou Na verdade Se gostou do vídeo Não da heroína Se inscreva no canal Dá uma olhadinha Nossos vídeos A gente tem uma playlist Boa aí de overwatch A gente joga de vez em quando Não é muito Não é muito comum Deixa um comentário aí pra gente Se a gente sempre gosta de estar lendo E fica assim Até o próximo vídeo Viva a amizade Jogar o nosso Bob para fora